Salmo 34 Vamos nos dominar a casa do Senhor Ação da Inícita Palavra E os irmãos que exeram a continuidade Amém Amém Glória a Deus Salmo 34 Glória a Deus Aleluia As frontais de Deus Glória a Deus Glória a Deus Salmo 34 Amém E diz assim Louvarei ao Senhor em todo o tempo O seu louvor estará continuamente na minha boca A minha alma se gloriará por seu corpo Os mantos morrerão e se alegrarão E agradecei ao Senhor comigo e todos A uma, a uma, sempre, salveio e morro Chegue ao Senhor E Ele me respondeu Quebrou-me de todas as minhas terrores Olharam para Ele e foram iluminados E os seus rostos não ficaram confundidos O anjo do Senhor acalma-se ao redor dos que temem e os livra Ó, louvarei, crente, o Senhor é bom Vem a aventurar com o homem de medo que refugia Tenei ao Senhor, vós, os meus santos Pois nada falta aos que te temem Os filhos dos leões necessitam de som Mas aqueles que dizem ao Senhor de nada tem calma Vinte milhos do rio Eu vos ensinarei o temor do Senhor Venha o homem que ama a vida E quer bondilidade para ver o velho Guarda a tua língua de mal Que dos teus lados te falarem enganosamente Parta-te do mal e faz o bem Procura a paz e a segura Os olhos do Senhor estão todos juntos E os seus ouvidos atentam o seu clamor A face do Senhor está com a luz que te fazem mal Para desablar da terra a memória deles Procura a paz e a segura da terra a memória de Deus O Senhor está com a luz que te fazem mal E ele guarda todos os seus ossos Nem sequer que o deles se quebra A malícia vai dará o ícone E os que aborrecem os justos serão que têm O Senhor resgata a alma dos seus servos E nenhum dos que nele confia será condenado Amém, igreja? Glória a Deus, né? Voltando aqui no versículo 8 Prova e veja que o Senhor é bom Bem aleiturado o homem que nele confia Amém? Porque quando nós tornamos aqui, né? Cientes do acordo de Deus em nossas vidas Fidelidade, né igreja? É muito difícil abandonar aqui o Senhor Não é verdade? Porque o que é que abandonar o Senhor? A ponte da paz, da alegria, da nossa vida, né igreja? Jesus, Ele é a alegria na nossa vida É, irmão Enquanto nós aqui adquirimos conhecimento aqui Sobre a graça, né? E a misericórdia de Deus Você se sente aqui na convicção Que está mais próximo do Senhor Amém, igreja? Amém Assim eu agradeço a minha autoridade Eu vou dar bata no banho Para a continuidade e no trabalho Aleluia Senhor, eu passo Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Amém Agradeço a Jesus Por mais oportunidade que eu me deu nesta noite, né? Estou aqui pela misericórdia do Senhor Está sendo muito difícil a frente do meu Pai Que tem só dois meses, né? Então, quando vem a dor do meu peito Se eu não chorar, eu até faço mal Mas eu estou se vindo assim Sabe? Pedindo a Jesus com o porte do meu coração Porque não tem mais jeito A gente vai Tem que fazer igualzinho ele, né? A gente tem que levar a cruz até o fim Esse é o exemplo que ele deu Que ele só deixou coisas boas Exemplo, bom, né? E foi morar com Jesus Então Eu vou fazer igualzinho ele Se eu quiser fazer com ele Para vir morar com ele Onde que ele está, né? Quando Jesus chamar eu também Eu vou pra onde ele está Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, Deus! Glória, aleluia, Senhor Jesus! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Deus! Glória a Deus! É aí mesmo! É tão bom! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Tirou de volta? Aleluia, Deus! Glória a 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 Deus! Aleluia, Senhor Glória a Deus Glória a Deus Santo, Santo, Senhor Glória a Deus 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 Trouxe o meu coração Glória a Deus 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 Aleluia a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia a Deus Não, você sabe o valor Que tem uma alma O amor de cruz do humano Poderia apagar Queijo e abraça em dois No mundo inteiro É pouco demais O amor de uma alma Poder pular Igual o amor de uma alma Custou muito caro É necessário sentirmos por ela O amor que o amor O amor de uma alma O amor de uma alma O amor de uma alma Todas as almas que Jesus morou Nunca outras vezes venham Seu nome chorando Seu nome de chameiro, foi pai Descresado de amor A memória é Deus Que ela chegará a crescer Você é o culpado Venha cuidar do poder A alma tem dor E de mão a mão Os tomos do dano É necessário sentimos por ela Imêncio amor Seu nome, se nome, olhando E às vezes chorando A vida vem buscar Todas as almas que Jesus comprou Olha Deus maravilhoso Aleluia! 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 Quadrículo embracedou Jesus Vão Sempre Amém. 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 Glória a Deus. Eis que o Senhor esvazia a terra. Eis que o Senhor esvazia a terra a Deus novas, e nós nos tornamos como a Deus. Deus se perdi e espalhe sobre a Deus. O que acontecerá ao povo, acontecerá ao Vazeror, ao servo e ao seu Senhor, a serva e ao do Senhor, ao comparador e ao vendedor, ao que empresta e ao que toma emprestado, ao vendedor e ao vendedor. A terra será totalmente devastada e estaqueada, porque o Senhor produziu esta palavra. A terra proteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Os mais altos, o povo da terra enfraquece. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque, transmisem a lei, muda o território inteiro e мелam... Aleluia Deus! Glória a 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 Deus! É o nome de Deus Glória a Deus Glória a Deus E a presença do Senhor Deixe-me o lugar Glória a Deus Eu cumprimento a má igreja Com a paz do Senhor Amém Vamos louvar o Senhor Que souber Me ajuda-se por favor Glória a Deus Glória a Deus Santo é o teu nome Glória a Deus Aleluia Oh Jesus Me ajuda Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Jesus Me ajuda Deus Me socorre Aleluia Oh glória Aleluia Glória a Deus Aleluia Santo é o teu nome Senhor Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 或者 a Deus Santo é o teu nome Senhor Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Sem resposta Porque em tudo Deus te mostra A sua solução Aquelas filas Aceram em calma E Deus é teu Me protege E me defende Com as tuas fortes Você é um Escolhido A tua história não acaba aqui Você pode Estar chorando agora Mas amanhã você ainda Sorri Deus vai te levantar Sim, sim, sim De dor Deus vai cumprindo O tempo que vem Te protegido Você vai ver Na mão de Deus Te ensanar E te ver a te olhar Eu mesmo Escolhido Vou dizer que você Nasceu pra você E já sabia porque você tinha a mesma Cade do Senhor E disse que Deus quer agir E nem pode pedir Então você é a comprida Da palavra que o Senhor Falou O que você tem a mesma O que você tem a mesma E não te ajudou Quando eu ver você Na visão Não se arrepender Vai estar entre a padeira E você no palco Vai olhar e ver Jesus brilhando Em você E sabe do teu pensamento Você vai dizer Eu te escuto Para a vida A vida é de ser fiel Na verdade a minha prova Te não posso amar A minha vitória Hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória Hoje tem sabor de mel Glória e a virtude É Senhor Santo é o teu nome Doar e a virtude É Deus Hoje tem cara Eu te escuto Deus vai te ver O que eu te escuto Você vai ver Onde devemos te ressaltar Quem tiver a te falar Que Ele é mesmo Escolhido por Deus E vão dizer que você Nasceu pra tecer Já sabia Porque você tinha A mesma cara De vencedor E disse Deus quer a ti Ninguém pode perder Então você terá Com a vida Para falar Para que o Senhor Falou Quem te viu Passar na copa E não te ajudou Quando vê você Na bênção Você vai vender Vai estar entre a padeira E você no palco Vai olhar e ver Jesus criado em você Quem sabe do teu pensamento Você vai dizer Eu não estou com uma pena De ser fiel A verdade é minha Prova de um poço amado Mas minha vitória hoje Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória Hoje tem sabor de mel Tem sabor de mel Tem sabor de mel A minha vitória hoje tem sabor de mel Minha vitória Hoje tem sabor de mel Minha vitória Hoje tem sabor de mel Aleluia, maravilha Glória ao Senhor, Senhor, amor do Senhor Aleluia! Olha que sabor! Só Deus, que sabor! Eu agradeço a minha vida! Aplausos! Aplausos! Que dá um canto ao rio que vai no mais profundo coração da gente, que fala muito pra gente! Nessa mesma unção, vou até chamar a irmã Janestinha pra agradecer o próprio nome! Aplausos! 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 Ao tempo certo, pra todas as coisas, debaixo do céu Ao tempo de ganhar, de sorrir, de escravidar, de empuxar a espada Eu vim ter que ver, de balão, eu vim ter que dar o certo Oh glória, aleluia, Jesus, meu rei A plena é bom, vencer na vida, pode esperar que Jesus pede tudo Dessa maneira, Jesus, vai executar os dois, deixe de amar E quando chegar, eu vou separar uma estrada de mar Quando a palavra se fecha, que é que ele vai embora Quando a dona quer ver, como criança, a uma chora da feira Mas eu não me engano, filho, beijo, beijo Eu não me engano, mas eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano Porque os meus sonhos, são maiores que os teus Há meus amigos, eu escondi agora, foi o meu Deus Bate o joelho, Deus, sai mesmo Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano Eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano Essa luta não bate nada, você não vai morrer Sai, vai, vai, vai de joelho É difícil, eu sei É a sua fraqueza que o meu Deus, eu creci Ele vai agir, mas não vou ouvir O que eu vou agir Ele vai agir, mas não vou ouvir Ele vai agir, mas não vou ouvir O que eu vou agir, mas não vou ouvir Então eu não vou ouvir Como eu vou agir, eu não vou ouvir É o nosso coração, é o nosso coração Que é perdoa em Deus Perdoa o destino, o destino é Deus Que existe um amarelo O Deus vai chorar A maior luz dos pés A dor de Deus continua A dor de Deus vai proerir você A melhor tipo de medo de perder você Essa luta não vai te matar, você não vai acontecer Aleluia E os espíritos que perdem de paz E caí dos prejeitos Pra me adorar Será difícil, sei É na sua paqueza que ainda é poder se levantar Eu te abroço e não sinta, se impide mais de me agistar Muitos dias a tua alegria vai estar por mim A dor de Deus A dor de Deus Eu sei A dor de Deus 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 A dor de Deus